Boa noite amigos, para quem gosta de deck e cassete, esse é uma maravilha Eu sou o feliz proprietário de um deck desses, do JTVC TD V661 Que realmente é surpreendente em muitos aspectos Ele aqui calibra e começa esse vídeo calibrando O nível bias, você vê o trabalho de calibração E depois ele faz uma gravação E coloca depois para reproduzir E fica comparando o sinal que entra No deck, proveniente da música Com o sinal que já foi gravado no deck Ele fica na teclinha de tape source Tape source, ou seja, ele passa para a fita lida Fita gravada, que está em movimento Reproduzindo Passa a escuta para o sinal que está entrando Que está vindo do CD player Só não está melhor a resposta de graves Porque ele deve estar usando um amplificador porcaria Que tem um grave xoxo, um grave muito ruim Porque esse deck tem a qualidade de começar a reproduzir Desde sete ciclos, até vinte e três mil ciclos O deck é virado de bom Depois de fazer essa demonstração Porque como é um deck três cabeças Você enquanto está gravando Enquanto você está gravando Você pode ouvir No amplificador que está ligado ao deck Para monitoração, para escuta Você aperta uma tecla Você ouve o sinal que está entrando no sistema E aperta a tecla novamente Você ouve o sinal já gravado Você está me entendendo? Porque tem três cabeças Tem duas cabeças juntas Uma de reprodução Outra de gravação Assim como a CAE 4000DS Os de rolo Você grava numa fita Já passa, já encosta Em seguida na cabeça de reprodução Com uma distância muito pequena Da milissegundos de diferença Ou décimos de segundos de diferença Você já pode ouvir o som gravado O que ele tem de especial? Um mecanismo Um mecanismo Muito desenvolvido No máximo De desenvolvimento Que chegou o mecanismo Porque gravadores e cassetes Padecem de flutuação de velocidade A velocidade não é estável Você pega um gerador Com um sinal constante Deixa eu ver se eu consigo, tá? Isso aí é o sinal constante Quando você volta a fita Você gravou esse sinal constante Que entrou no gravador Aí você volta a fita Reproduz a fita Você ouve isso Você ouve variações de velocidade Este mecanismo Ele É de tração direta Ele tem uma correia só Foi a cagada deles, tá? Eles deviam ter colocado o motor Direto no capstan No eixo Mas decidiram usar uma correia Porque esse é duplo capstan O que isso quer dizer? Ele Tem dois eixos de tração E dois roletezinhos de borracha Um de um lado da fita Outro do outro Do lado da fita Para garantir o tracionamento Em velocidade constante O motor é direct drive Ou seja O pinche roller da direita O eixo capstan O eixozinho da direita Que encosta No rodízio de borracha Que é o pinche roller Esse eixo da direita Chamado de capstan É o próprio eixo do motor O motor é um motor De um monte de polos Controlado eletronicamente Não é um motor De tensão contínua Convencional não É um motor Controlado a pulsos Tá? E a velocidade Controlada com Com PLL Tá certo? Utiliza uma referência De oscilador local E compara Tá sempre comparando A diferença de frequência Para acelerar E desacelerar Com isso Consegue 0,035 Que é uma proeza A maior parte Dos décadas 0,7 0,8 0,03 Imagina O resto Os outros Funções São normais Dobe B Dobe C HX Essas funções Redutoras de ruído Convencionais Esse vídeo Tem uns 2 minutos Com música E depois Apenas fotos Do deck Para você ver O deck Em detalhes Eu acho Esse vídeo Uma bela Da apresentação Desse tape deck Vocês que gostam Disso O link Está aí embaixo Assistam o vídeo Original E já sabe Vocês vão achar Um grave xoxo Sem graça Mas esse é o som O equipamento De som Porcaria dele Deve ter um Homitite Lá maldito E aí Tchau